Pessoal, vamos falar sobre supostamente o Trump estar dizendo que vai ser reposto na presidência dos Estados Unidos em agosto. Isso é mentira. Vamos explicar o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida pelo Guilherme Basílio e pelo Korobainik. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, circulou através, algum tempo atrás lá nos Estados Unidos, alguns dias atrás, a notícia de que o Trump teria dito para algumas pessoas, estaria dizendo pessoas, que ele pensa que ele vai retornar à Casa Branca como presidente em agosto. Na verdade, foi um tweet da Maggie Haberman, uma repórter do New York Times, que tweetou isso com base em, sei lá, vozes na cabeça dela, coisas que ela imagina, ou mais provavelmente como uma estratégia clara nisso daí. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? A questão toda é, o Biden entrou e está fazendo um monte de besteiras na economia de lá, a popularidade dele já está afundando, ninguém está satisfeito com o cara, e pior do que isso, a imprensa de lá perdeu uma fonte de ganhos enorme que ela tinha, justamente que era comentar as coisas do Trump. Eu suponho também que se, eventualmente, Bolsonaro sair da presidência do Brasil, a imprensa brasileira vai sofrer um baque enorme, porque não vai ter assunto para comentar. Tudo bem que não vai ser um baque tão grande assim, porque certamente se entrar outro governo lá, vai irrigar os cofres da imprensa com muita grana, então não vai ser um baque tão grande assim por aqui, que é nesse mundo corporativo que a gente vive aqui no Brasil, praticamente um comunistão. Mas lá nos Estados Unidos, como as empresas de notícia têm que ganhar dinheiro dando notícia mesmo, isso é um problema para eles. Desde que Trump saiu da presidência, basicamente o interesse por televisão, por notícias, caiu muito lá. É aquilo que eu falei para vocês, como é que funciona a distribuição de informações? Antigamente ela era centralizada, tinha algumas poucas empresas que davam o grosso da informação, então os políticos conseguiam, de forma muito simples, controlando essas poucas empresas, ou a maior parte dessas poucas empresas, controlar a opinião pública da sociedade. Hoje em dia eles não conseguem mais isso, porque você tem um número de fontes de informações muito maior, muito mais granular, muito mais distribuído. É justamente o poder da informação descentralizada e distribuída que a gente vê atuando aí. Mas quem ficou ainda como ouvinte da televisão lá nos Estados Unidos? Como eu falei, as pessoas buscam fontes de informação que agradem a ela do ponto de vista ideológico, que elas tenham um entendimento comum sobre política, ideologia, filosofia, estilo de vida, esse tipo de coisa. Então, naturalmente, você vai procurar o canal no YouTube que te agrada mais, aliás, eu agradeço se você gosta do meu canal. Agora, quem que sobrou na imprensa? Sobrou o pessoal, justamente, que se identifica com a esquerda. Por quê? Porque a esquerda, o socialismo, era a grande mola da imprensa. Era a visão que era passada aqui no Brasil, principalmente, de forma muito central, de forma muito forte, pela imprensa, justamente, era a questão esquerdista. Então, o pessoal da esquerda continua identificado com os meios tradicionais de comunicação, justamente porque eles se veem representados lá. Sim, tem canais no YouTube de esquerda, mas você pode ver, a visualização deles é ridícula. Se comparado até com canais libertários, que nós libertários deveríamos ser o menorzinho de todos, mas se você comparar até com os nossos canais, a visualização da esquerda é pequena. Com os de direita, então, nem compara. Os canais de direita dão um banho nos de esquerda aqui no YouTube. Por que isso? Porque, justamente, o pessoal de esquerda ainda tem a mídia tradicional, ainda acaba vendo as notícias na mídia tradicional, ainda é agradável para eles. O problema todo disso é isso. No momento que não tinha mais Trump, perdeu um pouco o sentido eles ficarem vendo notícias. Eles assistiam as notícias justamente para ver o pessoal do jornal batendo no Trump, que era alguém que eles não gostavam. E agora, o que está acontecendo aqui é justamente isso. Os jornais tentando fazer esse negócio tirar do ar, fingir que Trump ainda é um inimigo. Então, Trump saiu, está focado na vida dele. Eu acho que é possível que ele intervenha na eleição do ano que vem, que ele ajude candidatos republicanos favoráveis a ele na eleição do ano que vem. É possível que ele dispute novamente em 2024. Existe, sim, essa chance. Mas, fora isso, não tem nada que possa... não vai voltar em agosto. Não existe isso. Ele sabe que não tem esse tipo de coisa. Agora, bom, a gente tem que considerar uma coisa. Existe, vocês sabem, aquela teoria do Kill One On, né? Que havia toda uma conspiração, que ia ver lá um dia que ia ser todo mundo preso, eles só tinham que esperar o Biden tomar posse. Eu falei pra vocês isso desde o início. Eu fui muito claro nos vídeos que eu falei aqui sobre a eleição lá dos Estados Unidos. Não, isso é falso. Isso não vai acontecer. Não é assim que funciona esse tipo de coisa. Não tem lógica isso. Chegaram a falar em determinado momento, ah, não, que tem papel com marca d'água. Eu falei, gente, que loucura é essa? Nos Estados Unidos, cada condado faz uma eleição diferente, cada município faz diferente. Não existe isso. Não tem essa hipótese, né? Eu falei pra vocês que eu cheguei a falar, olha, pode ser que as ações na justiça deem alguma coisa. Isso pode ser, mas mesmo isso, eu avisei a vocês, era pouco provável. E foi o que aconteceu. Não teve nada. Não teve grande prisão, não teve grande problema, não teve nada nesse sentido. E eu não duvido nada que o pessoal do Kill One On esteja agora com uma próxima data, né? Porque era isso que acontecia, vocês lembram? Eles falavam assim, não, no dia tal, aí vão mostrar os dados e o Trump vai ser empossado. Ah, não, na contagem do colégio eleitoral o Trump vai ganhar não sei o que lá, vai prender não sei quem e vai dar o resultado pro Trump. Eles ficavam sempre jogando um dia pra trás, pra diante, né? Mais pra frente, essa grande operação, tempestade, não sei o que lá, que em tese botaria o Trump de novo no poder. E eu falei pra vocês, não, isso não existe, não tem isso, não tem nada disso. Ah, pode ser que uma ação daquelas desse certo, a ação do Texas, por exemplo, eu achei que podia dar certo. E caindo na Suprema Corte, como a maior parte dos juízes é ligado ao Trump, o Trump elegeu três juízes ali, havia a possibilidade deles apreciarem aquele caso e realmente entenderem que o Texas, os vários estados alinhados ao Texas tinham razão. Mas, não foi isso que aconteceu, detalhe, eu lembro quando eu falei no vídeo sobre isso, eu falei, olha, é uma chance pequena, existe chance, é uma chance pequena, existe. E é uma chance pequena que não funcionou. E é isso aí, se tem alguma coisa de Kill Anon por trás disso, dizendo que Trump vai voltar em agosto, tá errado. Eu tenho certeza que Trump não tá falando isso, porque Trump não, ele conhece o troço lá, ele sabe que não é assim que funciona, né? Agora, uma coisa importante que ele deve se colocar aqui é que, junto com essa narrativa, eles estão empurrando uma outra narrativa, que é a do general Flynn, Michael Flynn, que vocês lembram, era um consultor de segurança do Trump. É muito controverso, ele chegou a ser acusado de participar de colúio com a Rússia, não sei o que lá, chegou a ser preso, depois foi solto, não sei o que lá, hoje tá absolvido. Mas, pois bem, olha o que aconteceu, né? Teve uma conferência de Kill Anon, aí que tá, não era uma conferência Kill Anon, era uma conferência que foi feita por pessoas que suportavam a Kill Anon. Repara que lá, é igual o pessoal aqui no Brasil usa o termo negacionista, no momento que aplica o termo pra tentar deslegitimar a pessoa. Então, a conferência não tinha nada a ver com Kill Anon, mas tinham algumas pessoas que organizaram a conferência que tinham ligação com Kill Anon, então, chamam aqui de conferência Kill Anon, coisa e tal. E, em determinado momento, saiu um vídeo do general Flynn dizendo que deveria acontecer um golpe estilo Mianmar nos Estados Unidos. Vocês lembram, teve aquele golpe do Mianmar, lá em Mianmar, né? A gente fez um vídeo sobre isso também, lá no Visão Libertária. O que aconteceu lá é um lado acusando o outro de falha na eleição, de eleição fraudada, e então o exército de Mianmar deu um golpe, tirou o presidente eleito e botou o outro no lugar, alegando fraude eleitoral, né? A gente explicou em detalhes isso, tem um vídeo lá no Visão Libertária falando como é que aconteceu isso lá, e o vídeo que soltaram dele dava a entender que deve ter um golpe em Mianmar. Mas aí, ele falando, olha só, eu não sou estranho para a mídia manipulando minhas palavras, então, deixe-me repetir a minha resposta para uma pergunta feita na conferência. Não há nenhuma razão para um golpe no estilo Mianmar aconteça aqui na América. Ou seja, o que ele disse e o que ele respondeu é que não há essa possibilidade. O pessoal deve ter cortado a pedacinho do não para dizer que há possibilidade, ou que deveria haver um golpe do tipo Mianmar nos Estados Unidos, né? Então, é realmente uma coisa, uma besteira, é muito comum isso lá, né? É muito comum em qualquer lugar. Como eu falei para vocês, o pessoal adora esse truquezinho de cortar uma palavrinha e encaixar o vídeo para formar uma opinião que é diferente do que a pessoa falou. Mas é lógico, ele não tem porquê ele falar esse negócio de golpe militar, não faz sentido nos Estados Unidos, não aconteceria isso. O exército lá, o pessoal é muito focado em ser apartidário e coisa e tal. Como eu acredito que o exército brasileiro também está tendo esse papel. É lógico, sempre você vai ter algumas pessoas que vão tomar partido, não tem jeito. O exército, como toda instituição, é uma força que é composta de um monte de gente. Ah, vai ter um cara que é mais ligado ao governo, vai ter um cara que é mais de oposição, sempre vai ter isso. O importante realmente, eu acho que as forças armadas brasileiras têm se portado da forma correta, não tem risco desse tipo de coisa. Aqui no Brasil, como não tem nos Estados Unidos também, o Trump sabe disso. Isso não seria solução para nada, esse negócio de intervenção militar, isso é uma besteira completa. Agora, é preciso tomar cuidado com isso também. Não, o Trump não está dizendo que vai ser reposto na presidência dos Estados Unidos. Isso daí é fofoca de jornalista que tirou isso da cachola dela, sem ter nenhuma base, justamente para dizer que... Para tentar levantar o fantasma do Trump, para tentar ajudar o Biden. Porque o Biden está precisando, a imprensa está precisando também. É uma pena. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.